Fala galera do Gosp, que tá falando é o Thomas E hoje vamos começar o vídeo de sorteio galera Hoje é sexta-feira, foi o vídeo que eu marquei com vocês pra fazer o sorteio Eu faria hoje ou amanhã no sábado Antes de começar eu queria lembrar do Novice do Mago Que o Suá de Barro ganhou Esse Novice Só que até agora ele não logou na conta pra falar comigo Então eu vou sortear de novo galera o Novice É, é isso aí Eu acho que deu uma semana que eu fiz aquele vídeo e tal, o cara não logou Então, vou sortear de novo aí É galera, vou falar logo pra vocês o que eu vou sortear Eu vou sortear a lança, como eu já falei pra vocês Vou sortear 40k gold Só que eu vou sortear É, 10k separado 10k, 10k, 10k e 10k Vou sortear talvez esse cinto aqui Deve valer eu acho em 5k esse cinto E... é, é isso aí galera 40k, a lança, o cinto e o Novice Deixa eu mostrar aqui pra vocês Esse aqui é o nome de todo mundo galera Que comentou em baixo do meu vídeo Copiar aqui o nome de vocês Depois vocês dão uma pausa aí pra ver Se o nome de vocês estão aí Se o nome de vocês estão aí Dá uma olhada aí ó Depois vocês dão uma pausa aí, olha É... pronto O primeiro sorteio galera Vai ser de 10k gold Aqui eu vou botar o nome de vocês É isso aí galera, eu vou fazer o vídeo o mais rápido possível Pra não ser muito longo Parabéns ao... Extos Você ganhou 10k gold Extos Extos... Cadê você? Parabéns aí Extos Você ganhou... 10k gold Vamos lá galera Agora eu acho que vou sortear o Novice Pra ir logo Tá todo mundo... Tava todo mundo querendo esse Novice Deixa eu voltar aqui Sorteio do Novice Boa sorte aí galera Diego Pizes Diego Pizes Diego Pizes Acho assim Se inscreve Já tá na minha lista de amigos? Cadê você Diego? Parabéns aí mano Você ganhou... O... 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 El... Eu acho que ele tá online em ele. É... Vou notar não. Parabéns aí, mano. Se ganhou 10k gold. Deixa eu ver, galera. Ainda falta 20k. Vou soltar o cinto agora. Vai ir mais rápido. Esse cinto deve ser em 5k gold, como falei pra vocês. Solta o cinto com o cooldown. Ah, deixa eu tirar o trio pra lançar aqui. Vamos lá. Boa sorte aí, galera. É isso aí. Tone Pack. Tone Pack. Eita. Caramba. Parabéns aí, Tone Pack. Ele é level 21, galera. O mesmo nível do... Do cinto. Ainda tem um cooldown aqui pra ajudar ele, cara. Isso aí. Isso dá 5,5. Ó, ele vai aumentar o cooldown dele em 0,7%. É isso aí. Parabéns aí, Tone Pack. Deixa eu ver, galera. Já sortei 20k. O cinto. Foi. E o Novis. Vamos agora pra lança, galera. Vamos agora pra lança, galera. Hum... Sorteio... Sorteio da lança. Esse aqui seria o prêmio principal, galera. Mas... Como eu vou sort... Eu sorteio o Novis de novo, né? Acho que o Novis, o prêmio tava todo mundo querendo. Peter Braun. Peter Braun. Parabéns, mano. Você ganhou... Você ganhou a lança level 24. A lança do reino do valor. Parabéns aí. O cara é level 12. Bom que o preço da... É bom que a lança, quando ele vender, já vai ajudar ele a comprar os equipamentos dele. Deixa eu ver, galera. Ainda falta... 20k. A lança já foi. O cinto já foi. É. Só falta 20k, galera. Vamos lá. Terminal o sorteio. Só fiz 10k. O nick de vocês. Pronto. Boa sorteio, pessoal. Vamos lá. Shunside. Se não me engano, tá na minha lista de amigos. Ele é Shunside. Para mim aí, Shunside. Você ganhou 10k gold. Aí, galera. Tá terminando o sorteio. Hora aí que vocês... Agora parece que é a vez de vocês ganharem os últimos 10k gold, pessoal. Será? 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 Vamos lá, galera. Knight Wolf. Cavaleiro... Cavaleiro Lobo. Knight Wolf. Knight Wolf. Cadê você? Knight Wolf. Caramba. Parabéns aí, Knight. Aí, galera. O cara ganhou 10k. É bom que já ajuda ele a melhorar os equipamentos dele. Ajuda ele a melhorar a conta dele. Parabéns aí, Knight Wolf. Parabéns aí a todos vocês, galera, que ganharam. Que... Foram vencedores do sorteio. E... Obrigado também a todo mundo que colaborou, né? Que deu o like lá no vídeo. Que como eu falei pra vocês, esse sorteio só está sendo realizado. Porque todo mundo deu o seu like lá pra ajudar o canal. É... Mas é isso aí, pessoal. Obrigado mesmo pela ajuda de vocês. Já já nós chegamos na meta de 2.000 inscritos. E os prêmios do sorteio vai melhorando, galera. Acho que quando chegar na meta de hoje, 1.500 inscritos, galera. 1.500 eu acho que faço um sorteio de 150k por aí e tal. Aí dá a média de 15 vencedores. É... É isso aí, galera. Obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Vale falou. Ah, antes de terminar, eu quero falar uma coisa. É... Uma galera aí me pediu salve, pessoal. E... No próximo vídeo eu mando salve de vocês. Para não deixar esse vídeo muito extenso. É... Eu acho que depois do vídeo só drops, eu vou fazer um tutorial sobre alguma coisa. E... E aí eu mando salve de vocês. Tá bom? Obrigado aí todo mundo. Até o próximo vídeo. Valeu falou. Fui. Galera, antes de terminar o vídeo. É... Eu queria pedir para vocês para se inscrever aqui ao lado do canal do Digo Que Wasp. E também do canal do Cyber Knight, galera. Eu vou deixar aqui ao lado o ícone para vocês clicarem em like para se inscrever. Tem ótimos vídeos, galera, de Wasp. É bem legais. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.